Debulhar o trigo, recolher cada abado do trigo Fojar no trigo o milagre do pão e se vartar de pão Descer para a cana, recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação e fecundar o chão Debulhar o trigo, recolher cada abado do trigo Fojar no trigo o milagre do pão E se vartar de pão Descer para a cana, recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação e fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão Gente que vem de Lisboa Gente que vem pelo mar Gente que vem de Lisboa Gente que vem pelo mar Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar Na ponta da vela no meio do mar Ei nós, que viemos de outras terras, de outro mar Ei nós, que viemos de outras terras, de outro mar Temos pôlmulas, fumo e bala Nós queremos re-guerrear Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar, Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar, Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, E não vai andar Foi, foi mar e foi os peixinhos do mar Foi, foi mar e foi os peixinhos do mar Foi, foi mar e foi os peixinhos do mar Foi, foi mar e foi os peixinhos do mar Foi, foi mar e foi os peixinhos do mar Rádio Líviau Corre um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro Tão mal ponteada E do café mascavo do meu boi A barba sempre foi santo e purificada Diz que eu rumino desde menininho Lá com mirradinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais rara É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pro meu desigão É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que não perce no universo da vida inteirinha Tem um ditado tido como certo E o cavalo esperto nos planta a boiada E quem refluva o mundo relungando Passará derrante essa vida mais fácil O pai de meu que envelheceu cantando Iluminando dá pra ser feliz Por isso eu baguei um mistério Por isso eu baguei um puteando E assim procurando minha flor feliz É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pro meu desigão É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me nunca ter e ter 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 Você acabou de ouvir Pena Branca e Chavantinho